Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker, Raul. E aqui quem fala é o Brusinho. Brusinho, o nosso amigo Sandro Becker, ficou irritadíssimo com o Roger do Traz de Rigor. Tudo porque o Roger do Traz de Rigor chamou os nordestinos de ignorantes. Como o Sandro Becker é nordestino e é nosso amigo, né, Brusinho? Eu sinto muita honra por Sandro Becker ser nosso amigo. Então ele rebateu o assunto, não gostou e mandou um desabafo para o seu Facebook. Então o Sandro Becker diz o seguinte, vai lá, Brusinho. Acabei de ler uma matéria em que o Roger, vocalista da banda Ultraz de Rigor, disse que a maioria dos nordestinos são ignorantes. Meu querido Roger, vem pra cá pro Nordeste aprender a fazer música com Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Djavan, Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Belchor, Nando Cordel, Lenine, Zé Cabaleiro, Luiz Caldas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Ivete Sangalo, Maria Betânia e outros ignorantes. Aê, Sandro Becker, gostei da sua resposta. Essa foi uma lição de moral que o Sandro Becker deu, tá? O ignorante, Sandro Becker, né, que já que falou aqui os nomes de inscrição é ignorante. Meu filho, o Roger, o Sandro Becker é tão ignorante que ele fez um sucesso. Ele fez um sucesso tão grande aqui no Brasil, em São Paulo, em todo mundo. Em 1986, com a música Julieta, que até hoje é cantada por todo mundo, por todas as idades. Luiz Gonzaga foi o melhor forrozeiro do mundo, do Brasil, aliás. Gonzaguinha também, Dominguinhos, tá? Então, foram todos uns grandes forrozeiros. Então, meu filho, ignorante é você, tá, o Roger? Eu me desculpe, cara. Mas você, pra mim, é um tremendo de um ignorante. Você que é ignorante. Eu amo os nordestinos. Eu amo o povo nordestino. Eu amo a cultura nordestina, tá? Pra mim, os nordestinos estão de parabéns. Ignorante é quem acha que os nordestinos são ignorantes. Você, Bruzinha. Bom, isso é mais um exemplo de como a nossa sociedade está bestializada. Porque, hoje em dia, a sociedade julga as pessoas pela aparência, pela cor, pela opção sexual, pelo lugar de onde a pessoa veio. Isso é mais um exemplo do que xenofobia. Por exemplo, você conhece um youtuber chamado Whindersson Nunes, não conhece? Conheço, conheço. Então, as pessoas, muitas pessoas, a maior parte das pessoas criticam ele. Criticam por quê? Pelo fato dele ser nordestino. Então, é o seguinte, as pessoas têm muito preconceito. Só que, cara, não tem motivo pra ter preconceito. Você não pode julgar uma pessoa nem pela cor, nem pela opção sexual, nem pelo lugar de onde a pessoa veio. E é isso aí, eu tô do lado do nosso amigo Sandro Becker. É isso aí, Sandro Becker. Valeu aí o teu desabafo. Foi isso mesmo, cara. Você é um grande forrozeiro. É um dos melhores. Quer dizer, um não. Na minha opinião, é o melhor forrozeiro que já teve, que tem no Brasil, né, Bruzinha? O Sandro Becker, qualquer música que ele canta, cai bem na voz dele, porque ele tem uma voz maravilhosa. Sandro, o dia que você vier aqui pra São Paulo, não esqueça de passar aqui em casa, que você tá me devendo uma visita, né, Bruzinha? Bom, é isso aí, ó. Bom, Sandrão, um abraço pra você, cara. E pra você, ignorante do Roger, por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e do Bluzinho e até mais.